Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo aqui de Blox Fruits ou Blox Peace, como você tiver acostumado, como você preferir, belezinha? E o bom, no vídeo de hoje vai ser a batalha entre o Super-Humano e o Dragon Claw. Muita gente até hoje tem dúvidas de qual é o mais forte desde que o Super-Humano lançou. Eu acho que é o Super-Humano, né? Tem gente que acha que é o Dragon Claw, então hoje a gente vai tirar a prova e testar qual é o mais forte, beleza? Eu tô aqui com uma galera, eu tô com o Edu que me ajuda sempre, tô aqui com o Kevin que não é o Kevin, alguém é o pano pro Kevin, enfim, beleza? E bom, o Edu é quem tem o Dragon Claw e é com ele que a gente vai duelar. Bom, esse combate tem algumas regras que no caso vai valer apenas usar o acessório que é o óculos do Flamingo, ele também tá. Ele tem a capa do Barba Negra, mas como eu não tenho e pra ficar justo ele pegou também, belezinha? Não vai valer espada, não vai valer habilidade raça e nem fruta, vai ser só combate, né, do estilo de luta versus estilo de luta, ok? Mas bom, antes de começar eu peço que você se inscreva, ative o sininho e me siga em todas as redes sociais, tá passando na tela, na descrição tem o link também. E outra coisa mais importante, se inscreva no canal e deixa o like. Eu acho que eu já falei pra se inscrever, então eu só esqueci de falar pra deixar o like, mas falei, deixa o like aí, beleza? Então, vamos que vamos, eu vou falar aqui com o Edu, bora lá Eduzão, bora lá, faz a contagem. Bom, outra coisa, tá valendo o haki, o haki do armamento tá valendo, ok? E o óculos? Vale haki do armamento e OBS, então OBS. Tá valendo o haki do armamento e da observação. Tá, o Kevin, que não é o Kevin, tá contando, 3, 2, 1 e tá valendo, belezinha. Bom, vamos ver, vamos ver qual que vai sair melhor, eu espero que o super-humano, né, velho, eu espero que o super-humano. Tá, já contou, não, nossa, não errei não. Beleza, uou, é muito forte, é muito forte. Beleza, acertei outro, sucesso por enquanto. Caraca, ele tá com o haki, tá com o haki ativado, calma, calma. Uou, uou, uou. Tá, eu preciso acertar o combo, o combo que é sucesso. Errei. Ô Deus. Tá, ele tá subindo. Nossa, desviei, velho, caraca, desviei. Beleza, acertei o combo de novo. Ah, ele desviou, não. Não, velho, haki. Não, desativei o do armamento. Calma, calma, sem o armamento não dá, sem o armamento não dá. Beleza, desviei de novo. Ok, eu vou desativar isso de novo. E acertei aqui. Tá, errei. Tá tenso, o problema é errar o ataque, velho. O problema é quando eu erro o ataque. Beleza, eu acho que eu acertei, eu acho. Beleza, acertei agora, agora já era. Toma, beleza. Beleza, primeiro combate, sucesso. Meu Deus do céu. É, a gente errou bastante, eu errei, ele errou. Interessante, velho, ele me deu bastante dano, mas eu acho que o super-humano vence. Deixa eu falar aqui pra ele, melhor de SS5. Então, se eu ganhar mais duas, eu venço. Ok, vamos fazer o melhor de cinco pra gente poder testar direitinho. Cadê ele? Deixa eu já desativar aqui as paradas que ativam. Cadê? Allies, remove. Ok. É, isso, o Kevin ali já falou. Mano, interessante, velho. Aqui do armamento, a observação ativada de novo. Ok, foi interessante, foi interessante. Né, no caso foi justo, eu não usei nada proibido, ele também não. Vamos lá. Ele só tem que desativar a parada. Beleza, já desativou. Ok, vou tentar fazer uma estratégia diferente dessa vez. Eu já vou tentar chegar nele com o soro. Tá, errei a primeira habilidade. Mas eu acertei uma. Ele me acertou e eu acertei. Tudo bem. Tudo bem, mas eu já posso usar mais uma vez. E eu errei? Não funcionou o ataque. Eita, preula. Eita, eita, eita. Rodei pião, rodei pião. Beleza, desviei, eu acho. Eu acho, né? Não sei. Vamos lá. Agora é minha vez. Ok. Ok, tá pegando fogo. Eu não sei se esse fogo queima. Belezinha. Tá, ele recuperou vida. Recuperou bastante vida, aliás. Mano, como que eu errei isso, velho? Eu passei do lado dele. Tá, ok, desviei. Ok, 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 ok. Peguei. Beleza, boa. A segunda foi vitória. Cara, o super-humano é muito apelão. Que estilo de luta apelão. Porque, cara, dá muito dano. E você faz um combo muito sinistro usando o Z e o C, velho. É muito, muito apelão. Caracas, caracas. Hum, deixa eu ver aqui. Remove o alias. Belezinha. Falta mais uma. Se eu vencer a próxima, eu acho que é sucesso. Meu Deus do céu. Que negócio bom. Esse estilo de luta é muito bom. Esse estilo de luta é perfeito, velho. Perfeito. Tá, ele tá chegando. E eu acho que eu vou precisar reiniciar meu player. Porque eu tô sem life, velho. Eu tô sem life. Eu tô sem life. Eu vou ter que voltar. Então, segundo que eu vou spawnar. Acho que eu vou spawnar aqui. Vou spawnar aqui. Beleza, vamos voltando pra lá. Eu tô sem life. Então, fazendo desse jeito, eu acho que vai um pouco mais rápido. E... Vamos lá. Tem como usar também a habilidade do super-humano pra dar um speedzinho. Soru, beleza. Vamos que vamos. Cara, o combate é interessante. O combate é bem interessante. Mas eu acho um pouco apelão esse estilo de luta, cara. Eu acho apelão. E sem dúvidas, na próxima atualização, eles vão nerfar, velho. Infelizmente, eu acho que eles vão nerfar. Ou não, né? Nunca se sabe. Bom, deixa eu já ativar aqui o... O óculos. Ativar o haki do armamento. Aqui... Ativar o haki da observação. E... Vamos que bora. Vamos que bora. O Edu, eu lembro que ele tá com a fruta do Luffy, a Gomo Gomo. Então, já que eu tô com o Rumble, eu não posso utilizar, né? Porque eu tava pensando em fazer um combate valendo tudo. Porém, a Rumble não vai ser suficiente. Então... Aliás, a Rumble não vai funcionar. Então, eu não posso. Tá bom. 3... 2... 1... E... Bora, meu garoto. Bora, meu garoto. Bora. Vamos ver. Vamos tentar ser mais estratégico agora. Ok. Mano, eu não sei como que eu erro isso, velho. Eu não sei como que eu erro isso. Passa muito perto. Passa embaixo. Tá, ele não perdeu o life. Eita! Nossa Senhora! Calma. Beleza, desvei. Nossa, desvei muito agora. Caraca, desvei muito. Beleza, vamos ver. Ele é Sky, então. Ele voa bastante. Eita, eu não entendi por que ele usou isso. Tá, beleza. Tá, agora eu pego. Peguei. Boa, já vou acertar aqui o Conqueror. Tá, usei uma habilidade que não era necessária. Calma lá. Ah, eu preciso correr pra algum lugar. Não, não preciso não. Ok. Né, o problema do Dragon Claw é que ele tem, tipo, muito negócio travadão, tá ligado? Usou nessa direção, ele vai na única direção. Já o super-humano, a primeira habilidade, eu consigo ir desviando desse jeito, ó. Peguei. Beleza, Conqueror Gun de novo. Ok, já estamos quase derrotando. Hum, deixa eu ver. Eu preciso ativar o Haki de novo. Ele tá com metade da vida. Ok, eita. Beleza? Nossa, desviei muito. Cara, esse combate tá emocionante. Sério, eu dou uma desviada, ele dá uma desviada boa também. Olha só, eu vou tentar acertar. Não acertei. Usei a habilidade que não precisava. Errei de novo. Tá bom, me precipitei agora. Ainda bem que o Haki do Armamento tá ajudando pra caramba. Ui. Pegou, pegou, pegou. Tá, calma. Eu também peguei. Ih, eu tô sem o Conqueror. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dei... Lubei agora. Mas beleza. Calma lá. Calma lá. Caraca, tá muito insano isso. Nossa, essa habilidade, ela é interessante, que ela tem um alcance muito insano. Tá, usei a habilidade que não precisava de novo. Eu preciso manter o Conqueror. Conqueror, que é uma habilidade boa. Eu preciso fazer o combo. A primeira, acerto de boa. Né, mais ou menos, né? De vez em quando a gente acerta de boa. Calma. Ui. Corre. Beleza, eu preciso que ele pare. Que aí eu acerto. Agora. Tá, errei de novo. Calma lá. Ui. Vem pra cá. Nossa, desvei de novo. Desvei muito. Agora pego. Não peguei, velho. Caraca, que raiva. Tá, desviei. Mano, o combate tá louco. Esse aqui tá mais acirrado. É, ele tá acertado. Aí, beleza. Acertei. Toma mais um combo. Cara, o primeiro com o último. Tira metade do life, velho. Como assim? Beleza, desviei de novo de alguma coisa. Ativo o haki. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso esperar, eu acho. Ah, não preciso esperar, não. Toma aí já. Agora a gente usa o Conqueiro. Nossa. Se eu acerto os três ataques. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me chama de gênio. Eita, eita, eita. Beleza. Calma lá que ele tá sem life. É agora. Beleza, acertei. Agora eu uso o último. Beleza, sucesso. Nossa, ele me acertou ainda. Caraca, velho. Muito bom. Muito bom. Foi... Foi bom. Foi boa. GG. Caraca. Não tem como. Super humano. Wins. Como o Kevin ali falou. Super humano. Muito apelão, velho. Não tem como. É uma habilidade. É um estilo de luta que, com certeza, eles vão nerfar. Eles vão fazer alguma coisa no futuro em relação a esse estilo de luta. Que é very, very, very difícil de lutar contra, né? Seria mais difícil de counterar se fosse uma fruta contra ele. Eu posso tentar fazer em breve um vídeo de Mochi versus o super humano. Pra ver qual que é mais forte. Se é a fruta ou é o estilo de luta. Qual é o mais fácil de derrotar. E por aí vai. Beleza? Mas, bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe o que tem que fazer. Deixa o like aí e se inscreve. Que é muito importante. E comenta aí embaixo. Duelos, testes, batalhas. Pra saber qual é o mais forte que vocês tem interesse em que eu faça. Ok? Bom, tamo nessa. Valeu, falou e fui!